O trem noturno vai partindo Todo mundo vai curtindo Vagabundos e campistas Garçonetes e surfistas Não tem dinheiro Não tem dinheiro O trem noturno vai levando Bailarinas e artistas Com fidetes e pingentes Deslizando pela pista O casal que namora O último vagão O velho sente solidão A moça na janela O lenço na estação O cego toca violão O trem noturno vai seguindo Compadre comunista Macumbeiro raro e Krishna Sorveteiro repentista Não tem dinheiro Não tem dinheiro O trem noturno vai sambando Com batuqueiros e fascistas Jornaleiros e revistas Prostitutas e fundistas O pobre pede esmola Cigana lê a mão E dentro um monte de ilusão Perdi nos bebe em malas Amendoim e limão Perdi nos dormem pelo chão Nessa noite escura Onde andará o meu amor Nessa noite escura Onde andará Nessa noite escura Onde andará o meu amor 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 Você gostou, vem da madrugada